E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje é mais um vídeo de história. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! O arroz é uma planta da família das gramíneas, que alimenta mais da metade da população mundial. É a terceira maior cultura cerealífera do mundo, sendo ultrapassada apenas pelas do milho e do trigo. Diversos historiadores e cientistas apontam o sudoeste da Ásia como o local de origem do arroz. Porém, bem antes de qualquer evidência histórica, o arroz foi provavelmente o principal alimento e a primeira planta cultivada da Ásia. As mais antigas referências ao arroz são encontradas na literatura chinesa, há cerca de 5 mil anos atrás. Alguns autores apontam o Brasil como o primeiro país a cultivar esse cereal no continente americano. Pedro Álvares Cabral trazia consigo amostras de arroz, confirmando registros de Américo Vespúcio, que trazem referência a esse cereal em grandes áreas alagadas do Amazonas. A prática da risicultura no Brasil, de forma organizada e racional, aconteceu em meados do século XVIII. E naquela época, até metade do século XIX, o país foi um grande exportador de arroz. Mas somente com a abertura dos portos, por Dom João VI, em 1808, é que o cereal começou a entrar em grandes levas no país. Fazendo sucesso a ponto de modificar os hábitos alimentares da população da época, deixando de comer o angu e a batata doce, que eram os principais alimentos consumidos, cedendo o lugar para o recém-chegado cereal. No Brasil, o estado que mais produz arroz é o Rio Grande do Sul, com 44,5% da produção. O arroz possui uma grande importância mundial, pois o cereal constitui uma das mais importantes culturas do mundo, sendo fonte primária de alimento para mais da metade da população mundial. Para tanto, a risicultura ocupa anualmente cerca de 154 milhões de hectares, o que corresponde a 11% das terras cultivadas no mundo. E é isso aí, galera! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo. Estarei deixando no card o vídeo do arroz à grega, que está de dar água na boca. E fora isso, vem comigo!